Bem-vindos ao pomar do Fansmosis Meriponário Urbano. Apresentando para vocês a macaúba, para quem não conhece, macaúba é esse fruto, ele pode ficar desse tamanho, um pouco maior até, ele tem uma polpa com muito óleo, uma amêndoa dura, que também é utilizada para tirar, para extrair óleo, ele é o fruto da macalbeira, uma palmeira nativa brasileira, muito, muito majestosa, ela é altamente ornamental e uma excelente fonte de pólen e néctar para as abelhas. Podemos dizer que a macalbeira é uma planta das mil e uma utilidades, na descrição vou comentar, vou citar algumas das utilidades dela né, mas é uma palmeira muito, mas muito generosa mesmo. Recomendo que todos que tenham meliponário e tenham um espaço, sítio ou mesmo um terreno na residência e queira ter essa palmeira, ela além de ser muito bonita, o fruto dela dá para fazer um excelente sorvete, para você consumir bem natura mesmo, misturado com leite batido, ou seja, ele pode ser usado de mil e uma formas. Foi uma palmeira que foi muito explorada há uns tempos atrás, para extração do palmito né, eu não recomendo tirar uma palmeira dessa, que demora cinco a seis anos para iniciar a frutificação, para retirar o palmito dela. É uma palmeira que ela, ela dá muito, mas muito, muito mais retorno mantendo ela em pé. Altamente resistente a queimadas, por esse motivo ela ainda continua no interior de São Paulo, Minas e algumas regiões do Brasil que foram queimadas, ela ainda continua sobrevivendo. Então é uma palmeira, eu considero a palmeira, das palmeiras aqui no Brasil. Eu vou passar para vocês depois, no final do vídeo, como é feito um sorvete artesanal. Hoje um dia de alegria. Aqui no, na base da Macalbeira né, como não dá para colher elas lá em cima e o legal é que quando o fruto cai, aqui a colheita de hoje, quando o fruto cai, ele já está no ponto de poder utilizar né. E quando a gente tira ele do caixa, às vezes tira ele fora de estar de vez. Então, tive a sorte de colher agora esse tanto. É um tanto legal que dá para fazer uns dois litros de sorvete. Depois de despoupada a caúba, ela é misturada com leite condensado, leite e batida no liquidificador. Essa parte já foi batida né, a outra parte já teve a primeira batida, agora ela foi diluída um pouco mais porque ela ela fica muito emulsificada e agora vou terminar de bater ela para fazer o outro tanto. Dá para perceber a dificuldade do liquidificador no máximo para bater a roupa da caúba com o leite e o leite condensado. Então, uma caixinha de leite condensado é o suficiente para adoçar aproximadamente dois litros de leite. Agora que está batido, é só pegar e pôr no potinho. Olha como fica bonito. E depois pôr para gerar. É uma meia hora no freezer, olha a espuma que coisa linda. Uma meia hora no freezer já dá para começar a degustar o sorvetinho. A macalbeira é realmente uma planta simplesmente fantástica. Pena que poucos conhecem as mil e uma utilidades do fruto dessa palmeira brasileira. Uma calbeira. 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 Uma calbeira.